Agora o nosso amigo Marçal testando aí o bruto dele Quem fez o bagaço foi ele agora Olha essa monstruosidade aí Olha a monstruosidade do carro Olha esse rapaz Olha aí E aí meu filho, qual é a emoção aí? Passa ou não passa? Se eu... passa Eu tô gostando da bagaça que tá ficando feita aí O Leonor só começou a fazer Tu vai terminar de fazer a pista agora E vamos roxar